Eu estou muito bem, muito agradecido pela equipe Brother Off que estão me apoiando aqui em Madre Plata, na Argentina, e me sinto muito bem preparado. Eu acredito que vai ser mais um local no evento Samurai Fatina de Rose e quero mandar um alô lá para a minha cidade em Brasil, a Amazônia, que fica localizado em Tabatinga, na tríplice fronteira com a Colômbia e Peru. Conto com a torcida de todos, que eu prometo a vocês que a gente vai levar mais uma vitória e mais um pouco.